Presidente Partido Democrático, Rússio Zóven Sira Concretiza Louriko Asuany Nemehi Konaba Liberta Povo Rússimo Kite. Hela semana aida, Timorwan Comemora Massacre Santa Cruz Nbemonu ihaloron sanuluricinrua Fula Novembro. Massacre Santa Cruz, Hamata Zóven Atusrua Hitunuluricinida, Nbeezizi Ukunrasikan Iha Tempo Ocupação Indonesia. Presidente Partido Democrático Mariano Asanami Sabino Encorazza Zóven Ativo Iha Processo Desenvolvimento Nbe Nude A Joventude Louriko Asuany Nemehi Massacre Santa Cruz Nbe movimento juvenil Lida para a luta da libertação nacional Também é que a luta E tem que saber valor Motiva Valor E tem que ter espaço Para a jovem Para a turma Que o processo de construção Estado, construção da nação Precisa ter papel Para a juventude sirã Para a turma E a turma Continua Também é que o Partido Democrático O esperança Votva a jovem sirã E imi Maka na imbarra Idané Imi maka mus Continuidade Va espírito Erroi siranean Luta Erroi siranean Imi maka continuidade E tem que ter raiva E Lourão Massacre Santa Cruz Doze de novembro Maka na imbarra Lourão Para a juventude Nasional Também é que Parabéns para Imi Celebrar Lourão Nasional E é triste Também é que a jovem Lourão Lourão Doze de novembro Mas ao mesmo tempo E é contente Também Se inspira Para Imi A luta Continua Sacrifica Imi Masacre Santa Cruz Masacre Santa Cruz Lourão Sanul Ursen Rua Fula novembro Tine Rihun Lourão Marca Histórico Jornada Luta Bahu Kunan Também Masacre Santa Cruz Exige Comunidade Internacional Contribuição Para o Proceso Autodeterminação Tine Rihun Rua Rua Nul Ursen Hát Povo Timor Leste Comemora Badala Tolun Nul Resent Tolu Hanun Hikes Masacre Nebe Hamate Zau Vembarag Domingos Trindade Domingos de Deus RTL